Fala pessoal, primeiro de tudo, se inscreve no canal, compartilhe, deixa aí o seu like, certo? Me ajuda muito a crescer o canal e eu vou estar a vir aqui e falar um monte de coisas, ensinar magias, fundamentos, simpatias e etc. Pessoal, hoje quero ensinar algo para você que está querendo acabar com o seu inimigo. Se você quer acabar com alguém, deixar alguém de fora assim, alguém que está te enchendo o saco, te perturbando, te ameaçando de alguma coisa, algumas maridas, algumas mulheres que estão te enchendo o saco, é para esse tipo de coisa, para alguém que está te perturbando, é algo rápido, certo? Você vai fazer assim, pega um papelzinho branco e escreve o nome da pessoa que você quer derrubar. Isso aqui é para quem quer derrubar a pessoa mesmo, derrubar o inimigo, a pessoa, quer destruir a pessoa, certo? É uma defesa. Está te enchendo o saco? Isso aqui é para você se defender, certo? Você vai escrever o nome da pessoa ou o apelido, que também funciona, tem também energia. Você vai escrever o nome dela aqui, vem na imagem do Zé Pilintra, quem tem imagem do Zé Pilintra, faz isso aqui. Escreve o nome, não precisa nem dobrar. Vem aqui, levanta a imagem e coloca aqui embaixo do Zé Pilintra. E pede para ele distanciar a pessoa. Quem não tem a imagem, não tem problema. O que você faz? Aqui tem um copinho americano, você tem um copinho em casa, não precisa ser virgem não, tá? Pega o copinho, bota o nome aqui, o nome, bota o copinho em cima, tá? Pega uma cachaça, cachaça pessoal, cachaça, pega uma cachaça e coloca sal do seu Zé Pilintra, 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 sal do seu Zé Pilintra. Outra coisa, você vai acender um cigarro para ele. Filtro vermelho, certo? Vai fora sete vezes pedindo para a pessoa ir embora, para acabar com a pessoa que você quer. E entrega para o Zé Pilintra. Aqui, ó. Isso é rápido, tá? Para quem quer derrubar alguém muito rápido, faça isso aqui na força do Zé Pilintra. Tá, pessoal? Tanto na imagem vermelha como na branca. Tá? Para quem não tem a imagem, só o copo com a cachaça e bota o nome embaixo. Tá? Embaixo do copo. Funciona. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, comenta, que eu vou responder qualquer dúvida. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Do lado esquerdo tem um compadre forte, tranca, vou abrir meus caminhos e me traga muita sorte.